Esse foi o vídeo mais pedido assim do momento, então eu resolvi trazer pra vocês um top 10 de cuidados com os cabelos no verão. No verão inevitavelmente assim a gente acaba tendo o cabelo mais agredido, principalmente quem tem o cabelo assim mais sensibilizado por químicas como o meu, descoloração, escova progressiva, quem usa fontes de calor, é complicado manter o cabelo saudável. Principalmente se você é fã de piscina e praia, eu não sou muito de praia, geralmente quando eu vou, eu vou pra levar o Murilo pra brincar e não entro no mar. Mas uma piscina eu não dispenso, né gente? Eu tenho um vídeo antigo de cuidados com os cabelos no verão, que eu vou deixar linkado também aqui abaixo. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é, invista em pelo menos uma linha de tratamento capilar com fator de proteção UV. Tem várias linhas no mercado. Uma linha que eu testei e eu gosto demais, assim, eu não sei se ela ainda existe, é uma linha amarelinha da Eusevra, aquela linha era perfeita. Eu acho que saiu de linha porque nunca mais eu vi em lugar nenhum, mas eu vou dar uma pesquisada. Se eu não me engano, se chamava pós-sol. Eu amava a máscara daquela linha, assim, ela derretia o cabelo, era muito incrível. E eu usava, assim, mesmo fora do verão, porque eu gostava demais daqueles produtos. O shampoo era muito bom também, lembro perfeitamente. Então você investir nesses produtos que tem essa indicação, proteção aos raios, ultravioletas, faz toda a diferença. Você vai sentir que seu cabelo não está queimando tanto no sol, o cabelo não fica tão amarelado pra quem tem cabelo mais claro e nem tão vermelho pra quem tem cabelo escuro. Porque o sol, né, os raios solares são tão potentes que dão essa destonada na cor do cabelo mesmo. Uma dica, assim, que eu sempre segui pra mim, que sempre deu muito certo, é assim, vou na piscina, vou na praia, cabelo seco. Eu sempre uso um óleo, óleo protetor térmico. O óleo tem que ter essa especificação de proteção térmica, tá, gente? Joyce, mas por que óleo com proteção térmica? Não basta só um creme, um livinho creme com proteção? Gente, o óleo, ele forma uma barreira, né? Então ele meio que vai proteger esse creme que você passou primeiro, ele vai formar uma película e ele vai formar também uma proteção, tanto quanto o calor, aquele mormaço da praia, os raios solares e vai te proteger também da água. Porque a água do mar, a água com cloro da piscina, ela tem o pH tão alto que ela vai tirando, assim, tudo que você tem no cabelo. Ela vai abrindo suas escamas. Então você tendo um óleo no cabelo com proteção térmica, tem que ser óleo com proteção térmica, tá, gente? Não pode ser qualquer óleo. Você tendo esse tipo de óleo no seu cabelo, vai ter uma proteção a mais. Essa finalidade eu gosto muito desse óleo aqui da Shea, o Silk Infusion, tá? Que ele protege do calor, é um óleo com proteção térmica e não vai fazer mal. Gosto muito, muito desse da Salvatore, que é o óleo da linha Oka. Ele é muito bom esse óleo, gente. Ele também é um óleo com termoproteção. Ele não pesa os fios e deixa, assim, sabe, o cabelo muito lindo, muito maleável. E gosto demais desse aqui da Fructis, que é o óleo liso marroquino, que promete aí proteger os fios até 230 graus. Então, gente, use e abusa. Pode usar e abusar desse óleo na praia, na piscina. Não vai torrar seu cabelo. Esse negócio de que óleo torra o cabelo. Se você passar um óleo mineral no seu cabelo e se expor ao sol, com certeza seu cabelo vai ficar muito quebradiço, muito ressecado. Mas esse tipo de óleo aqui, ele só faz proteger mesmo, tá, gente? Falando em livins com proteção térmica, eu gosto muito do Unique One. Eu tenho esse aqui, que é na nova versão, flor de lótus. Tem lá, que eu vou deixar o link pra compra aqui abaixo também, gente. E tenho esse aqui, os dois protegem, tá? Contra a raio UVA e UVB. Então, assim, uma ótima pedida para o verãozão. Número 3. Ah, fui pra praia, piscina, cabelo protegidinho, não sei o quê, mas acabei entrando no mar. E agora? O que que eu faço? Após o banho de piscina, banho de mar. Gente, sempre quando sair da piscina, dá aquela espremida no cabelo, tira bastante o excesso. E se possível, tenha sempre uma garrafinha de água com água mineral só para o seu cabelo. Isso mesmo. Seu cabelo é chique. Seu cabelo merece, minha amiga. Tenha água mineral para ele. E faça o enxágue. Assim que você sair do mar, saiu da piscina, faz aquele enxágue, joga essa água aí na sua cabeça. Faz, escorre bastante essa água do cabelo e volta aplicando um creme com proteção térmica ou até mesmo o óleo. E deixa o seu cabelo secar, tá? Sem prender. Número 4. Não prenda os cabelos molhados no verão. Ok? Que a gente usa muito cabelo preso no verão porque ninguém merece. Principalmente para quem tem cabelo longo, é muito difícil manter o cabelo sempre bonito e solto. Eu mesmo vivo com coque. E de todos os prendedores que eu já usei para prender o meu cabelo, o que menos danifica é esse tipo de prendedor aqui. Tá vendo? Ele tem o elástico, mas ele é envolto por um tecido. A gente chama em São Paulo esse tipo de prendedor de calcinha. Eu não sei como chama em outras regiões, mas em São Paulo a gente chama de calcinha. E isso daqui ajuda muito a não arrebentar o fio porque não há aquela tração diretamente do elástico com o fio porque tem esse tecido que protege. E ele é o único que segura bem meu cabelo, principalmente quando meu cabelo tá mais lisinho. Alguns prendedores escorregam e esse aqui, ele tende a segurar um pouquinho mais por causa do tecido. Então, eu super indico esse tipo de prendedor aqui. Agora, evita prender o seu cabelo molhado. Deixa secar se você vai sair, tem algum compromisso. Lava o cabelo antes, lava o cabelo de manhã, deixa secar o máximo naturalmente que você puder. E depois você prende, faz um penteado bonitinho, uma trança que super combina aí com o verão. Número 5. Que tipo de tratamento fazer no cabelo no verão? Eu devo fazer mais H, N ou R. Vamos pensar. Seu cabelo com calor, com excesso de calor, o que ele vai perder? Ele vai perder água, ele vai ficar ressecado, ele vai precisar de muita hidratação. Com a agressão do sal e do cloro, o que ele vai perder? Ele vai perder tudo. Ele vai perder água, ele vai perder nutrição e ele vai perder massa também. A água do mar e a água da piscina chega a ter pH 9, é muito alto, 8,5 a 9. Então, você vai precisar também de uma reconstrução e de uma nutrição. Mas eu faço sempre mais no verão, eu pego pesado mesmo em H e N. Eu sinto que o meu cabelo responde melhor. Faço ali e deixo pra fazer uma reconstrução uma vez por mês. H e N eu sinto que dá mais vida pro meu cabelo no verão. E eu super indico, a menos que você tenha química e você precisa e você não consiga abrir mão de R. Número 6, devo lavar mais o meu cabelo no verão? Bom, com calorão, né, aqui no Rio faz 60 graus, fácil, fácil o calor daqui, é insuportável. Então, assim, a gente acaba transpirando mais, a pele produz mais oleosidade, o couro cabeludo produz mais sebo. Então, você sente que o seu cabelo, sim, fica sujo mais rápido, fica oleoso mais rápido. Então, não tem problema você lavar um número de vezes maior do que você já tá acostumado. Número ideal, aí eu acho que seria dia sim, dia não, sabe? Lavar o cabelo dia sim, dia não, eu acho que dá muito certo no verão. Número 7, os tais dos proibidos. Gente, eu uso muito máscara proibidos com óleo mineral, parafina e líquida, eu sempre uso essas máscaras de boa, mas sempre intercalando com outras máscaras, eu não faço uso só dessas máscaras. Mas no verão, se você se expõe muito ao sol, evita o tratamento com esse tipo de máscara, tá? Pode ser que seu cabelo acabe acumulando aí, como você vai lavar mais vezes e fazer mais tratamentos, Então, que esses tratamentos sejam com produtos livres de óleo mineral, parafina líquida, porque aí em contato com o calor e tudo mais, o seu cabelo vai se dar melhor com esse tipo de produto, sem os tais aí dos proibidos, tá? Número 8, gente, a hidratação do corpo, do couro cabeludo do seu cabelo vem de dentro pra fora. Então, tome muita água, muita água, muita fruta que são ricas em água, faz muito bem, você vai sentir, assim, a sua pele mais bonita, o seu cabelo mais bonito. Então, use e abusa da água, assim, eu esqueço muito de tomar água. Às vezes eu me dou conta, assim, eu tomei água só ali no almoço e não tomei mais um copo de água. Então, no verão, eu aproveito pra ficar me policiando, tanto porque a gente transpira mais também. Então, use e abusa de água, água de coco, líquido, nenhum suco, nada, nenhuma fruta que tenha mais água vai substituir a água mesmo. Tem que tomar muita água e hidratar bastante. Número 9, gente, tenta não usar tanto secador, tanta fonte de calor, porque o clima já tá quente, colocar mais calor ainda nesse cabelo não vai fazer tão bem. Olha quem tá falando, que só finaliza o cabelo com chapinha, assim. Eu sempre deixo meu cabelo secar bastante naturalmente no verão, assim. Quase 90%, tipo assim. E depois só venho batendo o secador ou a escovalizadora pra realinhar mesmo, pra dar aquele brilho a mais, aquele tirar um frizz, deixar o formato, assim, mais certinho, mais lisinho, do jeito que eu gosto. E pra finalizar, a dica número 10 é nunca use protetor solar de pele no seu cabelo. Eu não sei quem inventou isso, eu já vi em vários lugares, assim, a pessoa dando essa dica, ai, sabe, passei na pele, passei no cabelo. Pelo amor de Deus, alguns protetores solar tem óleo mineral na composição, então imagina você colocar isso no seu cabelo e torrar no sol. Não pode, não faça isso, não é legal, não faz bem. Ainda que você veja a formulação, ai, do seu protetor solar. Mas evita, tem produtos específicos, assim, com proteção UVA e UVB pra cabelo. Tem vários no mercado. Mas eu vou deixar uma lista bacana pra vocês de alguns produtos com proteção solar. lá no blog, tá? Então não deixa de passar lá e dar uma conferida. Então foram essas as minhas dicas. Eu espero muito que ajude vocês a aproveitar bastante o verão. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!